Salve, salve galera, beleza? Brunil Mobile na área e mais um vídeo pra vocês. E hoje eu estou fazendo aqui uma coisa diferente, jogando com os inscritos. Mandar um salve logo aí pro Jansson, pro Thiago, pro veterano, pro Navesson e pro Negão, beleza? A gente não dividiu nada certo aqui, a gente simplesmente entrou na sala em duas equipes e fizemos aqui uma zoeira. Lembrando que esse vídeo tá sendo narrado por cima do que a gente tava jogando em Cal. E em Cal sabe como é, parceiro? Esses caras fazem tanta zoada e falam tanta merda que não seria nada legal trazer o áudio original pra vocês. Então aqui eu e o Thiago, na linguagem dele, tá protegendo a base, né? Mas beleza, vamos ver o que é que vai dar. Opa, jogaram uma granada aí, tentaram me acertar. Opa, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Toma, 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 toma. Nossa, cara, headshot. Veterano aqui, já queria me pegar na faca. Esses caras se acham soguero, meu irmão. Quando pegam a faca, começam a correr. Já roubei aqui a K-12 dele em mil grau. Tá bem mais ocupada do que a minha, né? Beleza? Vamos ver aqui o estrago que essa belezinha faz. Vamos dar aqui uma conferida na base. Dá aquela camperada nossa, passou. Caramba, só vi a granada passando ali. Veterano levou a gente de granada. E tá vindo ele e mais um ali, querendo invadir a base. O Thiago ali parece que tá dando conta, mas puxou a faca. Parece que quer levar os dois na faca. Então beleza, agora tá mais equilibrado, entrou mais um. Tá três contra três. Opa, uma ali, uma ali. Pega, 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 pega na bunda, na perna, na perna, na canela. Boa, levamos ele, Thiago. Tentar levar ali, fazer um duplo de bereta. Será que vai? Vai, cara. Fizemos aqui um duplo de bereta. Nossa, fizemos um duplo de bereta e nós ficamos com oito de vida. O veterano levou a gente na granada de novo. Tudo certo. Cadê o Thiago? Nossa, o Thiago tá morrendo ali, velho. O veterano tá catando todo mundo. Nossa, vai, vai. Cacete. Esse veterano tá de hack, mano. Tá imortal, cara, velho. Quanto que tá o colete dessa criança aí? Tá mais 24, mais 30, velho. Caramba. Vamos agora, Thiago. Agora vai, Thiago. Agora vai. Vai, 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 vai. Boa, levamos, levamos, levamos. Vamos na calma, vamos na calma. Vamos na calma que dá tudo certo, beleza? Vamos roubar aqui a K12 dele de novo. Tá melhor que a nossa, cara. Tá melhor que a nossa. E agora a gente morreu de novo pro Jansson. Jansson tá com a K12 dele mais 21. Esse ladrãozinho. Caraca, o moleque explodiu ali, velho. Beleza, vamos tentar mudar essa situação aí, velho. Estamos perdendo. Nossa. Estamos tomando 10 a 8. Opa, levei, levei, vai, vai. Cacete, meu irmão. Só o veterano me mata, cara. Caramba, meu irmão. Vamos ver aqui. Olha o Thiago ali. Beleza. O Thiago parece que tá com a KM ali. Jogou a granada. Então, vamos dar uma olhada aqui por baixo. Passou um ali. Eu vi um ali. Ali. Vai, 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 vai. O Thiago passou boiando ali. Beleza. Cadê, cadê, cadê? Vai, vai, vai. Cacete, meu irmão. Esse cara não morre não, hein? Vai de bereta então. Vai. 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 Boa. Levamos de bereta. Vamos encher a vida aqui. Nossa Berenice pescou um. Tem alguém lá em cima, né? Jogou a granada. Beleza. Vamos de Berenice. Puxar a faca. Beleza. Vamos recarregar. Dá uma camperada. Tem uma ali. Tem uma ali. Vai, vai. Leva, leva, leva. Opa. Deve ser o veterano. Tá andando de faca. Vamos pegar ele. Possa, cara. É levar ele na granada. Cacete, maluco. Tá esperto. E o Janderson saiu de novo. A internet dele tava uma bosta. Tava caindo. Tava caindo toda hora, meu irmão. Olha o negão ali. Beleza. Vamos tentar mudar essa situação aí, velho. 14 barra 15. Vamos roubar de novo aqui uma arma. Porque aqui a gente é ladrão, parceiro. Se tem arma melhor que a nossa, a gente leva logo. Nossa, estuparam o Thiago ali, velho. Cacete. Vamos ver quem foi. Vamos ver quem foi. Calma, 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 calma. Das cara, viado. Das cara. Cadê, cadê? Nossa, só vi um corpo abatido ali. Vamos dar uma camperada aqui. Vamos camperar aqui até ver a hora que vai aparecer alguém, beleza? Sacar dois aqui do veterano. Nossa, o veterano tá levando o cara de Beretta também, velho. Agora, cadê? Vai, vai, vai. Apareceu um ali. Pega. Nossa, outro, outro. 2, 2, 2. Vai, vai, vai. Cacete. Levei um, mas o veterano levou. Ainda fez dancinha ali, desgraçada. Beleza. Ó, o negão ali. Vamos tentar mudar essa situação aí, velho. Vamos perder no vídeo, cara. Pelo menos. Vamos tentar não perder muito feio. Vamos dar uma granada ali. Cadê esses caras, meu irmão? Os caras só aparecem no susto. Dá uma camperada. Vias costas, beleza. O negão tá ali. Opa. Granada, granada. Corre, porra. Corre, corre. Cacete, meu irmão. Agora eu fui o mei que me levou. Caramba, velho. Três contra dois. Aí também é foda. Beleza. Vamos tentar mudar, cara. Vamos tentar mudar essa situação aí. Vamos dar uma camperada aqui. Campers, campers, campers. Cadê, cadê, cadê? Dá as caras, dá as caras. Nossa, tô vendo bala ali. Vai, 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 vai. Caramba, meu irmão. O cara não morre não, hein. Caramba. Mas dá mais, vai. Não é possível. Vai, Berenice. Pesca. Cabeça. Isso, cara. Mas vamos. Vamos encher a vida aqui. Beleza. Vamos recarregar. Tudo certo. 20x20. Vamos tentar segurar, pelo menos, né. O negão tá ali. Vamos olhar aqui. Tudo certo. Cadê? Ninguém vai aparecer, cara. Opa, 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 opa. Queria me pegar na facadinha. O cara não desiste, não, meu irmão. Dessa vez foi o Thiago. Nossa, o cara tá de pau. Esse Thiago é um traíra, velho. Tava na minha equipe no instante. Mudou pra equipe que tava ganhando pra me pegar na faca, né. Beleza, sacana. Já que os caras só querem dar facada. Então agora a gente tem que ficar esperto aqui com as costas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O cara já foi pegar o negão. Nossa, não morre não, hein. Vai, Berenice. Vai, Berenice. Pesca ele. Pesca, 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 pesca. Cacete. Nossa, cara. Caramba, me dá ficou com 57 de vida. O cara não morre não, velho. Conseguiu pegar o negão na faca e ainda me matou. Tava sentando bala nele aí. Caramba. Nossa, eu só vi um corpo caindo ali. Nossa, tem um ali, tem um ali, tem um ali. Vai, vai. Boa, levamos. Matou ali o negão, mas a gente precisa pegar ele. Vamos dar uma corrida aqui no Corridor da Morte. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém pelas costas. Nossa, nossa. Caramba, pegou num susto aqui. Estamos de 10 barra 11, mas a gente está nos ganhando por um ponto. 25 a 24. 2 contra 3. 3 contra 2. Caramba, me dá covardia ainda, hein. Nossa, mataram meu parceiro aqui. Então tem gente aqui. Cadê, cadê? Nossa, nossa. Caramba, só parece de dois, cara. Rapaz. 3 contra 2. Beleza, vamos mudar isso aí. Está empatado, então vamos ver se a gente consegue mudar o segura. Deixa eu ver aqui. Leve ninguém. Dá uma campainada leve. Beleza, cadê, cadê? Nossa. Caiu um corpo ali, mas eu vi alguém. Tinha alguém. Vai, 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 vai. Vamos começar aqui, mas a gente consegue ganhar. Tá, 27 a 27, vai. Nossa, cara, vamos matar? Vamos aqui recarregar. Encher a vida. Beleza, vamos tentar isso aqui que a gente ganha. Cadê, cadê? Vai, 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 vai. Parece das caras, viado. Vai, vai, leva, 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 leva. Caramba, velho. A gente levou, mas a gente também morreu. 28 a 29. Perdemos aqui por 1 aqui, velho. Beleza, vamos ver aqui quanto foi que a gente ficou. Cadê? Módulo personalizado. Cadê? Fiquei 12 barra 12, né? Ficou 14 barra 9. Então, se na primeira partida não deu pra gente, vamos ver aqui na segunda. Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar esse resultado, porque tomamos um pau ali na primeira. Beleza? Vamos ver aqui, dá aquela camperada sempre na expectativa de alguém das caras por ali. É, os caras são espertos, não vão vir por ali não. Vamos ver. Cadê esses caras, meu irmão? Cadê vocês? É, daqui a pouco vamos ver aqui pelas costas, se querer pegar de faca, ó. Já morreu um parceiro ali. Opa, morreu ali. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Opa, tô vendo uma arma ali no chão. Cadê? Opa, ali. Vai, 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 vai. Boa, levamos, levamos, levamos. Uma granada passando aqui, beleza. Vamos recarregar. Não só mudei as configurações aqui de sensibilidade. Tá tudo muito doido aqui agora. Beleza, vamos ver se alguém vai vir por aqui. Opa, passou um ali, passou um ali. Tentando rushar. Bora, cadê? Das caras, meu irmão. Opa, apareceu ali, apareceu ali. Vai, 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 vai. Cacete. Morri. É, como eu falei, né? Veterano tá imortal, cara. Ninguém tá segurando esse moleque. O parceiro Neveson ali, defendendo a base. Opa, o que tá aqui? Vai, vai, vai. Se abaixa, diabo. Mata, 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 mata. Eita, caramba. Você tomou tiro na virilha. Dá até pra pegar na faca, né? Mas é melhor fazer o simples do que querer enfeitar. Daqui a pouco a gente morre, né? Vou tentar garantir aqui o simples. Opa, tem um ali, tem um ali. Vai. Caramba, meu irmão. Olha o Thiago aí, ó. O traidor. O traidor aí, ó. Que traiu a gente na outra partida. Eita, caramba. Já tem dois roxando ali. Eita, caramba. Mataram o meu parceiro Neveson. Cadê, cadê? Era um ali. Vai, vai, vai. Boa, headshot. Caramba, mataram o meu parceiro. Vamos ver aqui. Cadê o outro? Era dois. Eram dois aqui. Vai, vai. Eita, nossa. É, pelo menos um levou o outro. Beleza. 5 barra 8. E a gente já tá perdendo de novo, cara. Tá difícil hoje. Tá difícil, hein? Bom, meu parceiro tá ali. Nossa, acabou de matar o Neveson de novo, cara. Meu Deus do céu, Berg. Caramba, meu irmão. Vamos ruxar por aqui. Vamos ver se alguém vai dar essa cara. Opa, um ali. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caramba, meu irmão. O veterano não morre não, bicho. Caramba, velho. O Neveson já tá ali de novo. Vamos morrer de novo, coitado. Eita, pô. Tomou uma facada. Boa, conseguiu levar. Isso aí, parceiro. O cara já morreu de novo, velho. Caramba. Veterano tá demais. Opa, um ali. Vai, vai. Na bunda. Isso. Tomou na bunda, parceiro. Vamos na bunda. Vamos ver. Cadê o parceiro dele? Cadê? Das cara aí, viadinho. Cadê? 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 Vamos comparar. Nossa, 8 barra 12. O que que é isso? Bora ver. Ninguém das cara não, hein? Opa, vi um ali, vi um ali, vi um ali. Cadê? 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 Opa, tô vendo o Leis ali. Ó o outro. Ih, rapaz. Tão vindo. Nossa. Já deu pra acertar alguns tiros nele. Eu acho que eles vão vir pegar a gente pelas costas. Tô falando. Mataram meu parceiro. Mataram meu parceiro Neveson ali. Cadê? Bora, sobe. Será que eu me enganei? Não. Tem um pra mim que tá aqui, velho. Eu vi o Jeus passando. Opa, vi Leis ali, vi Leis ali. Ó um ali. Vai, 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 vai. Isso, é. Vamos, levamos, levamos. Boa, boa. Agora vamos voltar aqui. Vamos calmar, vamos calmar. Cadê esses... Opa, cacete. Tomei tiro ali, foi. Opa, tô vendo o Leis. Vai, 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 vai. Caramba, que simula. Vai, ficamos com 13 de vida. Vamos encher logo aqui. Opa, mais um, mais um, mais um, mais um. Nossa, cara, mudou pra bereta. Acho que eu fiquei sem bala, nem vi. Caramba, dá pra fazer um duplo ali, cara. 11 barra 14. Conseguimos diminuir a diferença, hein. Eram 6, agora a diferença é pra 3. Como eu vi, meu... Opa, 3, né. Pô, tá dando pena do cara. Morreu de novo ali. Opa, quero... Caramba, o cara quer me recuperar na minha. Base. Fizemos uma trocação ali de vida. Opa, vi um passando ali, hein. Vi um passando ali. Vamos ver. Acho que ele tá aqui, ó. Falei, falei, falei. Incrível, cara. O cara não morre, não, velho. Mata meu parceiro. Toma tiro. E é imortal. Vou perguntar a ele qual é o hack que... Opa, um aqui, ó. Vou perguntar qual é o hack que ele tá usando. Boa, boa, boa. A gente quase ia levar de Berenice, mas foi de acaso lá mesmo. Firmeza. Ainda temos 2 minutos e meio de partida. Morre, cara. Morre, carai. Boa assistência. Acho que o Nevisão matou ali. Nossa, mais tiro, mais tiro. Tomou uma diabo. É, trocamos vida de novo ali. E a diferença agora... Nossa, meu irmão. A diferença agora tá pra 5. 15 a 20. Tá complicado, hein. De boa, de boa. Vamos dar um suporte aqui pro Nevisão no corredor da morte. É. Acabou que quem morreu fui eu. Caramba, irmão. O Janderson ficou com 12 de vida. Ah, bom. Morreu agora. Boa. O Nevisão conseguiu matar ele. Nossa. Conseguiu matar o Janderson, mas tomou uma facada ali do veterano. Caramba, velho. 17 a 22. Vamos ver aqui se aparece alguém. Ninguém. Opa, um ali. Vai, 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 vai. Incrível, cara. O cara não morre não, velho. Tá que pariu, o bicho. Ainda... Opa, vi um passado. 2, 2, 2. Um vai, um vai, um vai. Boa, levamos um, levamos um. Recarregar, recarregar, recarregar. Vamos por aqui, vamos por aqui. Mas, caramba, mataram o Nevisão de novo. Bora dar as cara, viadinho. Nossa, meu irmão. Ó, o Thiago tá esperto, hein. Ele deu a volta. Conseguiu pra lidar a gente aqui pelas costas. É, cara. Tá complicado, hein. Nevisão tá ali. Vamos ver. Vamos por aqui, vamos por aqui. Nevisão morreu de novo. Opa, 2, 2, não. 2, não. Caramba, velho. O cara com a vida infinita ali. Como é que morre? 11, barra 11. No placar. Ixi, o placar agora... O placar agora ficou complicado. 19 a 28. É, Nevisão. Essa aí não dá mais pra gente, não. Vamos só cumprir tabela aqui. Cadê? Opa, aquele vai, aquele vai. 2, 2, 2. Vai na granada. Vai, 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 vai. Não é possível. Não é possível. Um vai, velho. Uau, um foi. Um foi na granada. Boa, aquele negócio que foi o veterano ali que a gente levou. Só vi o corpo voando. Firmeza. O Nevisão morreu mais uma vez. Meu parceiro, coitado. Vamos só conferir aqui. 10 segundos pra acabar a partida. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, a gente perdeu aqui as duas partidas. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, beleza? Não se esquece também de deixar o like na nossa página do Facebook, que eu vou deixar aqui o link na descrição. Ou então vocês pesquisam lá, arroba, ytbruninho. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Eu fui. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.